Eu começo esse Memorabilha Marketing de hoje com uma frase do Herman Hesse, que em um determinado momento, em um dos seus livros, disse o seguinte, as pessoas que se julgam perfeitas são poucas de gente. Queria recordar com vocês hoje uma história maravilhosa de décadas atrás, que é o Sutiã, branco ou preto, da Janet Leigh. Muitos de vocês provavelmente nem sabem quem foi a Janet Leigh. Há exatos 20 anos, eu escrevi um comentário estabelecendo a relação do velho e bom Sutiã com momentos de crise. A gente vivia mais uma crise. Claro, e desde que as pessoas se predisponham a entender que em toda crise existem megas oportunidades. Provavelmente você não se lembra, provavelmente você talvez nem mesmo tenha ouvido falar. Mas o Sutiã branco, que a atriz Janet Leigh usava no filme Piscose, do Alfred Hitchcock, deu pano para a manga, como se dizia naquela época. Não que tivesse transformado o pano do Sutiã em manga de blusa, mas era a expressão. Até porque a queima dos Sutiãs veio anos depois num gesto marcante da liberação feminina. Pano para a manga era pano para a manga de confusão, ou uma outra palavra esquisita que usavam na época, era emboxincho, isso mesmo. Muitas pessoas pensam que é boxincho, mas não é. A expressão verdadeira é boxincho. Conforme o manual de redação, Estadão escrito pelo saudoso Eduardo Martins. Mas vamos voltar ao Sutiã branco da Janet Leigh e do filme do Alfred Hitchcock. A polêmica, em verdade, aconteceu mesmo, foi nos Estados Unidos. A parcela expressiva da sociedade conservadora americana acreditava que o Sutiã branco, que é Janet Leigh, revela, nos segundos que antecedem, sua entrada triunfal no banheiro, na cena antológica do Alfred Hitchcock, de psicose, onde ela seria emblematicamente esfaqueada, segundo uma parcela da sociedade americana, era sensual demais. E na queda de braço que acabou se travando naquele momento, prevaleceu uma decisão salomônica. mantinha-se o Sutiã branco no filme, mas nos cartazes só poderia ser revelado desde que o Sutiã fosse pintado de preto. E foi o que acabou acontecendo, principalmente nos cartazes para os cinemas dos Estados Unidos. Todas as vezes que ouço falar da crise, me lembro do Sutiã branco ou preto de Janet Leigh. Eu não sei se vocês sabem como nasceu o Sutiã. Não só do Sutiã, como de outros gloriosos Sutiãs que habitaram os sonhos e a imaginação das pessoas daquela época. Tinham artistas que tinham seios proeminentes, que, bota e me apareceu nas fotografias de Sutiã, e que marcavam muito aquelas gerações, como a Jane Russell, a Ingrid Bergman, Marilyn Monroe e a própria Brigitte Bardunha. Mas vamos recordar rapidinho a verdadeira origem do Sutiã. Que não obstante as dezenas de versões que circulam pelo mercado, eu tenho muitas histórias tentando explicar o nascimento do Sutiã. Mas de verdade, ele nasceu no início do século passado, mais especificamente durante a Primeira Grande Guerra Mundial. ou seja, um produto decorrente da crise, ou melhor, das oportunidades que todas as crises sempre oferecem. Antes, ocorreram algumas manifestações, algumas tentativas absolutamente inconsistentes. Mas a institucionalização do Sutiã precisava de uma razão muito forte. E isso aconteceu lá pelos anos de 1915 e 1916. Naquela época, as mulheres que tinham dinheiro não trabalhavam. E as que não tinham, trabalhavam como empregadas domésticas das mulheres que tinham dinheiro. No início do século passado, não se usava até porque não existiam os Sutiãs. O que as mulheres usavam naquele momento? Elas usavam corpetes. Literalmente, elas esmagavam seus seios numa operação maluca que obrigatoriamente exigia a participação de duas pessoas. A mulher que ia usar aquele corpete, que literalmente era amarrada, aquelas que tinham dinheiro, e as mulheres que iam amarrar aquele corpete para aquelas mulheres que tinham dinheiro, que eram as mulheres mais pobres, as empregadas domésticas. E assim, seguia a vida. Aí, começa a primeira grande guerra. Os operários das fábricas vestem o uniforme de guerra e vão para os campos de batalha. E suas mulheres são chamadas para substituir os seus maridos e passam a trabalhar nas fábricas. E começam a trabalhar também usando corpete. Só que naquele ambiente de fábrica, quente, com alta temperatura, elas vão rapidamente se incomodando com aquele corpete, que limitava os seus movimentos e que provocava uma sensação desagradável e não era nem um pouco prática. O que elas começaram a fazer? Uma delas cortou de uma parte do corpete, outro dia cortou outra parte, a outra cortou outra parte. De tanto cortarem os corpetes, elas acabaram descobrindo e inventando o sutiã. Simultaneamente, as mulheres de dinheiro, que não tinham mais as suas amarradoras oficiais, começaram a se irritar em ter que recorrer e esperar pela mãe e irmã vizinha para a colocação do corpete. Mas continuavam famizade com as operárias ex-amarradoras. E um dia, em uma das conversas, elas foram contando como é que elas tinham resolvido esse problema, já que elas não tinham que amarrar-se por elas, porque elas foram reduzindo o tamanho do corpete e inventaram o sutiã. Em outras crises, outras empresas, produtos e marcas também ganharam velocidade e acabaram por se institucionalizar. Por exemplo, a Procter & Gamble ingressou nas casas das famílias americanas através das velas e sabões que ela mandava para os soldados no campo de batalha durante a Guerra da Sucessão. No final da guerra, sobraram velas e sabões, soldados levaram para casa e, gradativamente, a marca própria foi entrando na casa das famílias americanas. A Gillette, que hoje pertence à Procter, decorou de verdade também por ocasião da Primeira Grande Guerra pelo hábito adquirido pelos soldados nos campos de batalha e só faziam a barba com navalhas. Comenta-se que, de repente, morria-se mais soldado com navalhados do que com os bombardeios. E a Gillette desenvolveu, o seu King, seu Gillette, desenvolveu a famosa Gillette, a lâmina descartável. Voltando ao Soutchand, o primeiro, único e mesmo modelo, os Soutchand se multiplicaram no correr de décadas e hoje existem infinitas alternativas para proteger, embelezar, valorizar, aumentar e explodir os seios das mulheres. Um ambiente em permanente mudança, 2018, que é o que vivemos, é um ambiente em permanente crise. onde os problemas se multiplicam na exata proporção em que as oportunidades se manifestam. Compete a cada empresa continuar deixando-se amarrar em desconfortáveis e inibidores corpentes, gastando a totalidade do tempo na tentativa de resolver problemas ou descontrair, relaxar, sustentando-se confortavelmente nos Soutchands e atentas a todas as oportunidades que se apresentam e em seu melhor aproveitamento. Enquanto alguns passam os dias, as semanas, reclamando dos ventos, outros, pouco, tudo o que fazem é alçar as velas. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto